Música Bom dia, a gente está fazendo mais uma edição do TVFPA aqui na Fundação Penseu Abramo Estamos recebendo o Otávio Antunes, que é jornalista, militante do PT E vai me ajudar a entrevistar o João Paulo Rilo, que é líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo Mais um militante de longa data do PT, começou na juventude e tal Não vou contar desde quando para não denunciar a idade, não ficar de sacanagem para a pessoa no ar João, boas-vindas Obrigado Seja bem-vindo, Otávio, seja bem-vindo Vamos fazer um balanço das eleições, vamos falar um pouco do que a gente acha desse negócio Podia botar um pouco mais de ênfase em São Paulo São Paulo, né? É a leitura que você faz do resultado da eleitoral de São Paulo É, porque eu acho que é um dos estados que merece uma reflexão e ações, né? Para, mais do que para entender do que aconteceu, para evitar que aconteça de novo A verdade é que o PT perdeu eleitor, ele perdeu apoiador, apoio no estado de São Paulo nessa última eleição Não que esse eleitor, esse cidadão que sempre acompanha o PT, que mesmo não filiado, não militante, ele vota, ele acredita no PT Ele pode voltar É, eu tenho certeza disso E tem um elemento em São Paulo que é a força do PSTB A capilaridade do PSTB e a blindagem São Paulo concentra a maior força dos mídias familiares, da grande mídia familiar, da grande imprensa familiar Forte, muito forte Então tem uma blindagem no governo de São Paulo E um trabalho de desconstrução do PT, de criminalização dos movimentos, de criminalização do PT da esquerda E especialmente do PT, que está no foco Então tem sim elementos que foram desgastando a imagem do partido Doses homeopáticas diárias, né? Sim, sim, sim Durante 10 anos de viver Eu acho que deficiência nossa, não só na nossa defesa, mas também na desconstrução e estabelecer a verdade que é o estado de São Paulo O estado de São Paulo é um estado que falta água É um estado que paga mal pra caramba o policial, militar, civil É um estado que destruiu, que não sabe o que faz com as unidades escolares O sonho deles era fechar todas as escolas É isso que eles pensam sobre o estado E o governador ganha no primeiro turno O que significa isso? Ah, o eleitor paulista, ele é conivente, ele concorda com isso? É claro que não Ele é desinformado? Também não Ele não é informado, é diferente É que ele é desinformado Que ele ignora as coisas É que ele não tem acesso A grande mídia, aqueles que se comunicam muito bem em São Paulo Eles blindam o governador, eles blindam o PSDB Agora não dá pra conformar com isso e colocar o PT numa situação de vítima do processo Não acho que o PT é vítima do processo no estado de São Paulo Acho que o PT tem, acertou pra caramba E teve alguns vacilos Eu acho que nós temos que construir uma oposição pra fora da Assembleia Tem que ter um esforço muito grande E hoje com as redes sociais é possível isso O PT sempre fez uma boa oposição Consistente, qualificada na Assembleia Mas insuficiente pra chegar ao cidadão Se crescer o mato no Ibirapuera de tampar a Assembleia Ninguém vai sentir falta da Assembleia Porque a oposição ali é sufocada e ela não cumpre um papel A Assembleia não cumpre um papel Nós éramos em... o PT elegeu 24, tinha um do PSOL 25, dois do PC do B e um do PDT dava 28 Em 60? Não, em 94 Nós reduzimos pra 14 do PT, dois do PC do B e dois do PSOL pra 18 Isso que a gente tem conhecimento Pode ser que alguém compõe ali Mas sinceramente Isso não compromete uma oposição Inclusive mais intensa Não compromete Porque você ter 28, ter 18 Você tem 45, 46, 47 Você tem 38 deputados 76 deputados Você tem uma outra presença Uma outra pegada ali de oposição Agora de 28 pra 18 é muito ruim Mas se você também faz 28, 30 e reproduz a mesma coisa Não vai ter muito resultado não Eu acho que nós precisamos trabalhar muita informação e a desconstrução mesmo E não é a queimação Não é a criminalização do PSDB o que eles fazem com o PT É a desconstrução de um governo que só tem imagem O governador só tem imagem O Alckmin é isso, sabe? É verdade que falta água É verdade que a educação é um caos É verdade que não tem sistema de segurança De saúde, de política de desenvolvimento Os pedágios mais caros Tudo isso é verdade Agora tem uma coisa que é verdade também A propaganda é boa É pura imagem É um governador que só tem imagem E no estado de São Paulo eu não conheço A realidade de outros estados Minha vida inteira eu vivi em São Paulo E no interior de São Paulo E me eleitei aqui Então não sei se tem algum estado Em que as pessoas desse estado Entendem bem, tem uma relação com o governo do estado diferente Em São Paulo a impressão que eu tenho é que não tem É uma confusão muito grande O eleitor tem dificuldade de detectar aquilo que é responsabilidade do governador Aquilo que é responsabilidade do prefeito Aquilo que é responsabilidade do presidente É uma peça de ficção o estado Por que isso em São Paulo é muito forte? Porque eles foram esvaziando o mesmo estado Há quantos anos o PSDB esvazia? Vende o estado Enfraquece Desorganiza O estado de São Paulo Então acontece isso O eleitor é distante das coisas do estado Porque o objetivo do estado mínimo é esse mesmo Ele vai fugir Ele vai fugir É não existir É desaparecer com o tempo Então isso teve um efeito muito grande Eu acho que essa questão é mais forte até do que qualquer outra coisa Do que o desgaste do PT Não tem uma relação Estado-cidadão Tem uma cobrança O eleitor paulista eu percebo que ele consegue Ele identifica muito bem aquilo que é do prefeito O que é da presidente da república Mas o que é responsabilidade do estado não Ele se indigna com a violência Ele se indigna com o avanço do crime Com o desenvolvimento do crime organizado Ele se revolta com muitas vezes com a passividade da polícia Com a corrupção na polícia também Que tem na polícia civil Na polícia militar Enfim Ele se incomoda com esse estado anacrônico e obsoleto Só que ele não identifica que isso é problema do governador Geraldo Alckmin Esse é o grande responsável Por todos esses sabores que eu estou falando no estado Não identifica Então talvez Aí está um ponto para a gente debruçar e desenvolver Porque a única coisa que desenvolve muito no estado de São Paulo Com muita rapidez Aquilo que está diretamente ligado ao estado é o crime organizado O resto de São Paulo se desenvolve por causa do espírito empreendedor Do povo paulista Por conta da ousadia da juventude Dos movimentos sociais Do jovem da periferia que se reinventa todo dia Porque se depender do estado eles estão todos liquidados Os pequenos municípios então é um caos Não tem política de desenvolvimento A única presença que tem é do governo federal O estado só faz festa O Alckmin chega a inaugurar vicinal duas, três vezes Antes de ser realizada Vicinal Inaugura tudo Pedra fundamental Eles adoram isso É de uma eficiência É um estado bufão O PSTB é isso Ele fez em São Paulo um estado bufão É uma farsa O que acontece aqui Parece muito forte isso E de repente um ressentimento Vocês só perdem do PSTB Não, essa é a verdade Eu não acho que o PT tem que lamentar Repito, o PT não tem que lamentar E nem é vítima Tem que agir Agora aqui eles transformaram O estado de São Paulo No estado bufão Numa farsa Eles transformaram Você acha que também tem a ver Com a forma como o governo federal E a gente no nosso governo investiu aqui? Você acha que se a gente tivesse uma outra postura? Não, eu acho que o governo tem que ser republicano O governo não pode sufocar o partido E o partido não pode O PT não é republicano O PT é um partido de esquerda e socialista A não ser que diga o contrário Que tire isso do nosso programa Aí tudo bem Mas por enquanto não tiraram Então o PT de esquerda é socialista O governo é republicano Agora o que aconteceu também é o seguinte Muita gente do PT Que é dirigente do PT Incorporou o republicanismo do governo Aí não dá Aí não dá Tem que ter esse espaço de diálogo Nós não queremos enquadrar governo O PT não vai enquadrar governo Não é ou nunca foi o desejo Agora o PT não pode parar de tensionar De pressionar De fazer luta política Porque senão a gente se perde Não pode O que você acha? São Paulo acabou sendo a capital Foi aqui que aconteceu a maior manifestação Pelo impeachment da presidenta Muita gente pedindo A intervenção militar Um negócio de maluco E 92% dos eleitores paulistanos São por exemplo Favoráveis A redução da moralidade penal 60 e tanto por cento Contra a União Civil De pessoas do mesmo sexo Quer dizer A ausência de luta política De luta política É De debate De luta política De posição De disputa ideológica E de posição As pessoas precisam se posicionar Quando a gente vai para a luta Quando a gente se candidata A deputado federal Estadual Senador Governador Ele tem que cumprir o papel Tem temas que não dá Para você fingir Que não é com você Eu tenho certeza absoluta Otávio Que se a gente coloca 100 pessoas nessa sala E faz um debate Honesto Sobre redução Da maioridade penal Um debate legal Limpo Tranquilo Porque aqui é um cara Que tem as suas convicções Que vai defender a redução Vai falar dos índices Vai falar de exemplos mundiais E coloca um outro Que vai defender também Por que não Com seus argumentos Eu tenho certeza Que no mínimo Vai dividir a sala Esses 93 Cai para 50 No mínimo Em meia hora de discussão Mas não tem o debate Aí a gente é candidato Aí esse tema espinhoso Já tem uma opinião Consolidada Eu não entro nela Meu irmão Por que você é candidato Então Exatamente Por que você é candidato Então Cumpra um papel Então Eu acho que a gente tem Que cumprir papéis Nas eleições É falar claramente Por exemplo Por que é contra a redução Da maioridade penal Por que Porque não resolve nada Porque não tem um exemplo Do mundo Que deu certo Porque isso aí na verdade Você tem medo De encarar O crime organizado O crime do colarinho branco E você quer punir O jovem da periferia De 16, de 15 anos de idade De 17 anos de idade É óbvio que esse debate Não se sustenta Mas ele tem que ser feito Especialmente candidaturas Que Gente Uma candidatura Que tem Que tem um papel A cumprir Ela não pode se intimidar Com um debate Como esse E no estado de São Paulo Eu acho que nós Nos intimidamos Com alguns temas Especialmente Essa redução Da maioridade penal Que eu espero Que a gente não faça mais isso É não Eu acho que No resultado eleitoral Aqui de São Paulo A gente Fez um levantamento Aqui no setor de dados Nosso É o pior resultado eleitoral Nosso Desde 1994 Agora Por outro lado O Alckmin Por exemplo Na eleição presidencial De 2006 Ele teve mais votos Em São Paulo Do que o Aécio Teve agora Quer dizer A famosa onda Todo mundo fala A onda azul Em São Paulo Em São Paulo Mas o PSDB Teve um resultado Relativamente pior Do que em 2006 Com um aumento De 6% do eleitorado Quer dizer O eleitorado do PT Que se moveu Em outra direção Isso O eleitorado do PSDB Continuou do mesmo tamanho Exatamente Perfeito Isso é uma avaliação Perfeita Por exemplo O Carlos Janaz Ele tinha feito 100 mil votos Que era voto pra caramba Na eleição passada Ele fez 169 mil votos Agora quase 170 mil votos Enfim Não consigo precisar Foi mais de 150 mil votos Nós sabemos Que o Carlos Janaz Ele não tem dinheiro Claro Ele não compra votos Ele não tem máquina Ele não tem grandes estruturas O Carlos Janaz Do PSOL Ele fez 50 mil votos A mais Do que o mais votado Do PT Talvez isso Dialogue com o que você disse Tem um eleitor do PT Que ele migrou Que ele não está Um pouco para o PSOL Também para a chamada Centro-esquerda Votou às vezes Em alguém do PV Votou no PSB Votou Não Concordo com você Por isso que eu volto Naquilo que eu falei O PT não perdeu Esse eleitor Ele se deslocou Ele pode retornar Agora E curiosamente Ele se deslocou Do PT Mas não foi Em direção ao PSDB Não foi Ele quer uma alternativa Esquerda Ele quer uma alternativa Progressista Ele quer uma alternativa Que dialogue Com os avanços Ele detecta os avanços Que aconteceram Sim Ele quer isso Agora é óbvio Mas quer discutir A juventude Tem as suas bandeiras A juventude Quer discutir Descriminalização Das drogas A juventude Quer discutir Esse Papa De redução De maioridade penal Quer discutir Qual a alternativa Para isso Porque não tem muito dinheiro Para a cultura Porque não tem recurso Porque as unidades escolares Do estado de São Paulo Não são grandes centros De convivência Com a família Com o povo Da comunidade Porque não tem Esporte na veia Dessa molecada Não tem cultura Na veia Dessa molecada Quais bandeiras Nós vamos Ou se levanta Essas bandeiras Ou esse eleitor Ele vai migrar mesmo Não vai Ele não vai ficar no PT Uma das coisas Que várias pessoas Têm dito nos balanços Que é essa campanha Foi uma das campanhas Que politizou mais Eu não sei se isso Também se sentiu aqui Mas tipo assim Você levou a eleição Para dentro de casa As suas relações pessoais Passou a ser uma pauta Foi Como há muito tempo Eu não via Não se via E outra questão Que está se dizendo também Que isso acabou atraindo A juventude Para perto do PT Vocês sentiram isso aqui também? Eu senti Eu senti E foi muito legal Eu Sua campanha tem essa É Já tem esse perfil É verdade Tem por conta do histórico Eu atuei no movimento estudantil E atuo muito na cultura Então Para nós Nesse grupo político O contato com a cultura E com a juventude É vital Porque você não tem A gente vai se Vai se desmanchar no ar Não vai Não vai para lugar nenhum E tem um Eu acho que um momento Que a gente mais sentiu isso Foi no Tuca Quem esteve ali no teatro Ali fora Lá dentro Ali fora Eu fiquei mais ali fora Percebeu isso Que não eram jovens Do aparelho político Do movimento estudantil Ou dos partidos Eram jovens Que estavam ali Gente É gente normal Mas eu acho que Uma das coisas Que discutiram muito Aqui em São Paulo É a possibilidade A ideia De que a ultradireita Pode estar a caminho De sequestrar Um pedaço importante Do PSDB Aqui em São Paulo Quando você discute Quem são os deputados Da direita brasileira As pessoas associam rapidamente O Bolsonaro O pastor Feliciano Você acha que Parte dessa juventude Que foi para a campanha Em especial No segundo turno Foi meio que Como uma reação A esse movimento Foi Claro que é Uma reação Queria voltar Você falou Que essa eleição Envolveu muito As pessoas Foi para dentro da casa As pessoas perderam Amizade Mas foi pedagógico Foi um processo Muito importante Porque A ética O caráter O caráter Foi para a discussão E a política Eu li textos É claro Você viu coisas horrorosas É fruto da covardia A internet A internet ajuda isso Ajuda um monte de coisa legal Mas ajuda também A covardia A sacanagem A boataria O anonimato A estupidez A agressividade Esse mau gosto Todo Mas também Eu vi coisas Belíssimas De gente se posicionando Se posicionando Não está nem aí Não me interessa Ser amigo Do mau caráter Porque você Que está Eu vi médico Falei isso para médico Foi lindo Foi uma médica Eu falei sobre isso Uma carta dela Maravilhosa Ela falou assim Eu estou vendo Tanto colega de trabalho Falar que eles são militantes Contra a corrupção Eles são anti-corrupção Só que encontram eles Dez horas da manhã Fazendo academia Sendo que eles tinham Que estar atendendo no SUS Eles ganham por quarenta horas E trabalham dez Falam Olha por favor Não venha falar de ética Para mim não Então foi pedagógico Foi importante E teve uma reação Foi uma reação Muito Bacana mesmo Dessa juventude Agora Otávio Eu também não sei como Não vou ficar aqui Inventando Derramando regras Não sei como Mas que nós Eu sei o que não dá para fazer Eu não sei o que fazer Mas eu sei o que não Não é para fazer O PT continuar desse jeito Não dá A juventude A juventude do PT Não pode ser uma juventude Pautada pela disputa do aparelho Pelo amor de Deus Não dá mais Tem que dialogar Tem um monte de gente Que não quer reproduzir As mesmas coisas Que quer militar sim De uma outra forma Tem que entender Tem que se debruçar isso Nós precisamos dialogar Mais do que dialogar Tem que ser generoso Tem que caminhar junto E não ter a pretensão Do seguinte Ah, precisamos conscientizar Esses jovens Precisamos abrir Para esses jovens Ensinar o caminho Que ensinar o caminho Sinceramente Nós precisamos aprender O caminho com eles Porque mudou Os códigos são outros A referência A linguagem política É outra Essa linguagem Que nós Que estamos aí Na geração Dos trinta e poucos Quarenta anos Nós também Envelhecemos Muito rápido A linguagem usada por nós Não é a linguagem Do jovem que está na rua É analógico ainda Esse povo é digital Super digital Mas voltando A história do PT O Edmilson do Vale Que é presidente do PT De Monte Alto Mandou uma pergunta Aqui para você O Sete É, exatamente O PT no interior Não ficou muito abandonado A maioria das marcas Deixou de trabalhar Com a base E com o partido E o objetivo Da maioria Foi só A busca Pelo poder E como isso Perdeu um pouco Os fundamentos do PT Precisam ser reforçados É um pouco Nesse que você estava falando Assim Sim Bom, é A gente falou muito Aqui do conceitão E tal E você fez uma pergunta Muito objetiva Sobre o Estado de São Paulo O programa aqui é Para o Brasil inteiro É, para o Brasil inteiro Para a gente ficar Esse egocentrismo paulista É duro A gente fica Tudo atrás Para São Paulo Mas já que nós Já estamos aqui Nesse bate-papo Vamos lá Que serve para também Com todo o Estado Que Não, que é bem geral Isso aqui é uma queixa Todo o Estado Todo o Estado Tomou um susto Como nós tomamos Então A gente tem que se debruçar Um pouco mais Sobre São Paulo mesmo Justamente porque Existem militantes Existe um setor da esquerda Que está com muita dificuldade De entender o que aconteceu Em São Paulo E de se aproximar É E se existe uma pista Muito provavelmente Você tem ela Você teve uma campanha Longe de ser uma máquina eleitoral Fez um mandato Hipercombatível E mesmo assim conseguiu Uma expressiva votação Na sua cidade No Estado Dialogou com atores Do universo cultural Da juventude Importante Como se faz isso O PT todo Sim Aí é o esforço É o lance da máquina Partidária mesmo Que a gente Vai ter que chegar nisso O Sete fala do interior Que a ausência do PT No interior Ele tem mesmo Porque não tem aquela ausência Vini Mestre tem um deputado lá Está o Suplicy lá Está uma figura pública Está um ministro Está inaugurando alguma coisa Mas não é isso A falta que nós sempre sentimos A gente tenta superar É o que? É uma tática mesmo De disputa De disputa de poder No Estado de São Paulo O PT No Estado de São Paulo É um partido de grandes centros Sempre foi No máximo Em cidades medianas Como Rio Preto Ribeirão Preto Em Rio Preto Nós não ganhamos a eleição Mas ficamos por 1% É uma cidade maior Tem mídia e tal Ribeirão também Agora Há cidades menores É terrível mesmo Porque os nossos companheiros Se eu falar que você é do PT Imagina o que não foi fazer campanha No interior de São Paulo Em cidades que a Dilma teve 80 Ou que o AES teve 80% dos votos 82% dos votos Muita gente comparou com as eleições de 89 Então é um massacre O que esse militante quer? Ele quer estar dentro Ele quer estar no mapa Então ou o PT coloca o interior O PT de São Paulo coloca o interior no mapa Nós temos que fazer um mapeamento Nós temos gente Que perde a eleição de prefeito por 60 votos A terceira eleição que o cara perdeu Por 150 votos 60 votos Porque o cara tem lá Ele vai ganhar Só que chega na alta Ele é roubado Descaradamente O PT não está presente Ele é roubado Está na cara Já sabe Eles já sabem Deixa ele chegar no 60% Na última semana A gente compra uma parte de voto aqui E resolve a eleição É gente que uma hora enjoa de lutar Aí você está falando Ah, mas você está falando da disputa de poder Mas é importante discutir isso Você precisa de prefeitos que criam referências É importante ter um prefeito De uma cidade De 10 mil habitantes 15 mil habitantes Que faz uma revolução naquela cidade Vira um paradigma ali Vira uma referência Isso é muito importante O PSDB tem capilaridade Tem outras coisas que a gente conversou no começo É o conceito também do PT É o sinal à esquerda Que precisa ser dado Agora tem essa questão da máquina O PT tem as macros Que é importante O estado de São Paulo é tão legal Poucos estados têm Funciona Só que tem A macro é muito legal É o que salva ainda Segura a onda É uma referência próxima Mas elas têm que ter Elas têm que cumprir um papel estratégico No PT também Não só aquele papel tático De eleição Bateu o desespero Chama o coordenador da macro Para organizar a logística Não é mais do que isso Vamos fazer um mapa De cada macro Quem são as figuras Que nós temos Movimentos sociais organizados Quem dialoga conosco Quem são os quadros do PT Que se tiver o mínimo De presença do partido Esse quadro Ele vai conseguir dialogar Convencer pessoas Enfim Eu acho que é isso O PT tem condição Para fazer isso O PT é uma máquina Política Muito poderosa Uma máquina política Poderosa Uma escola A maior escola política Do Brasil Foi e é o PT Então No início do nosso governo 2003, 2004 Existia uma crítica Que muitas vezes O PT estava muito À esquerda Do seu próprio governo Hoje principalmente No interior de São Paulo O PT também Realiza Organiza o partido O maldito Republicanismo Que na verdade Isso é a vida real A política Que empurra os eleitores Para a posição política É o Republicanismo E o pragmatismo Elevado ao cubo Mas eu acho que valeu A gente repensou Vai repensar isso aí Eu estou mandando Um abraço aqui Do Sumaré O William O Hélio Ricardo O pessoal já vem De três cidades Estiveram prefeitos Do PSDB Caçados Isso não tem Absolutamente Nem impacto No estado de São Paulo Cristina Carrara Caçada em São Paulo Em Sumaré Foi para aplicar a decisão Americana Com novas eleições O PSDB acabou De ser caçado Mas está compondo A vice Do PMDB E deve voltar Pela porta dos fundos O candidato Omar Havia ficado Em segundo lugar E ontem O prefeito de Taubaté Do PSDB Também foi caçado Ligado ao FDE Vamos entrar No assunto da corrupção E falar um pouco Sobre isso Porque Tem pergunta Aqui O Manuel José Ribeiro De Jundiaí Está fazendo Uma pergunta Bem nesse sentido O PSDB é o partido Campeão Ou um deles Em casos de corrupção Por que nós temos Tantas dificuldades De mostrar Tudo o que eles fazem Tudo o que fizeram E tudo não foi apurado Por que não conseguimos Falar diretamente Com a população de São Paulo Onde está a nossa dificuldade Veja que Veja que até No caso desse O presidente do PSDB Mas vocês não vão falar Para a imprensa Vocês não vão pôr Na televisão Não vai ligar Para a Rede Globo Eles sabem Eles não são desinformados Eles sabem Tem essa dificuldade Então Qual é o nome dele? Manoel Manoel O que nós vamos Propor assim Já responde de junto Porque como o PT Pretende atuar Na Assembleia Legislativa Não é possível Colocar a partir dela Essa é a pergunta Da Eliane Tem coisa Que a gente Que minha participação Ela é mais reduzida No diretório Por exemplo Eu sou membro da executiva Mas ali A dificuldade É maior Por que? Porque estão as forças Do partido Enfim Na Assembleia Você consegue ter Uma Uma hegemonia Na bancada melhor De atuação E é assim especial A próxima Acredito muito Que nós vamos ter Uma Uma atuação De oposição Mais organizada Dizia assim Não melhor Mais organizada Porque eu repito O PT sempre fez Uma boa oposição Mas não consegue E Então nós vamos começar A partir da Assembleia Que é A informação permanente É a luta permanente É a ocupação Dos espaços É ter um plano De mídia Estadual É fortalecer Aqueles que Sempre deram espaço Que dialogam É uma luta Por que? Porque a Rede Globo Não vai fazer a cobertura Dos nossos Dos nossos sonhos A Bandeirantes Não vai O SBT Não vai fazer essa cobertura Por que? Todo mundo sabe Não preciso falar Eu aqui Não vai A Revista Veja Não vai A Folha de São Paulo Não vai O Sábado Não vai Então nós precisamos Uma Está aí A internet está aí Tem alternativas E óbvio E tem posição de governo O debate é mais profundo Não é aqui que nós vamos conversar isso Mas tem Você tem formas de discutir isso E tem que colocar na pauta A democratização da comunicação Exato Dá para fugir Esse debate São Paulo assistindo nos últimos 10 dias Duas manifestações Cada uma Segundo os grandes veículos de imprensa A própria polícia Com 3 mil pessoas Uma com muita repetição Que foi o pedido de impeachment da Dilma E uma outra marcha Pela reforma política Pela regulação Não dá nem para dizer que é regulação dos meios de comunicação Mas pela democratização dos meios de comunicação Como o PT consegue entrar nessa pauta Debater de forma mais tranquila com a população E ganhar as pessoas para um debate Mesmo ela sendo bombardeada por duas ideias Que são absolutamente antagônicas É o que o PT propõe Otávio Isso tem que estar na pauta de verdade Isso não pode constar na pauta Por desencargo de consciência Não pode Na minha opinião Reforma política A gente colocava como uma referência Política Ideológica Mas quando o PT Quando o PT E quando o governo De fato Teve a reforma política Como prioridade Deu o peso A maioria Teve Se estava certo Ou errado Enfim As condições políticas Dadas Levaram o governo Para um outro rumo Preferiu priorizar outras reformas Outra forma de diálogo Com o Congresso Com os movimentos Se estava certo Ou errado Passou Agora vamos Tem espaço para esse tipo de diálogo Que o Lula e Dilma Não vejo a autoalternativa Não vejo a autoalternativa Vamos falar a verdade Quem aguenta disputar a eleição Com essa regra O sistema eleitoral É corrupto Por excelência O DNA De 90% Dos casos De corrupção No Brasil Eles Estão no financiamento Privado De campanha Sem dúvida Então não dá mais Tem coisa que não dá mais E elas estão ligadas Fala assim Por que discutir Democratização da mídia Significa discutir O que? Falaram Por que vocês tem Essa fissura Pela democratização Que aí eles nos atacam De censores Eles vão censurar Sabe por que? Porque se a mídia brasileira Fosse civilizada Você não precisava De ficar discutindo Regra Para ela ser mais civilizada Se ela permitisse Que você discutisse Reforma política Com tranquilidade Com honestidade Talvez o debate Da regulação da mídia Fosse menos necessário Direito de resposta É Se ela tratasse A questão dos conselhos Como algo Com apreço Pela democracia E não inventando Que nós queremos Criar um chavismo Aí fica Esse conceito Tem um monte de gente Que fala de chavismo De não sei o que É É um monte de ismo Que ninguém sabe Nada de ismo É A verdade Fica esse papo furado Nós queremos sim Nós queremos ampliar A participação das pessoas Porque a melhor forma De você Diminuir Corrupção Num país Porque esse combate Maluco Sobre corrupção É um debate Fascistóide Esse debate Que coloca A luta Anticorrupção Como a grande bandeira Da humanidade Derrubou o Jânio Quer dizer Derrubou o Getúlio E derrubou o Jango E fez um estrago Sempre faz um estrago Esse Esse morado É Tudo pretexto Porque a corrupção Ela existe No mundo inteiro Você convive com ela E combate ela Permanentemente E cria mecanismo De ela reduzir De ela atrapalhar A vida do Do Estado Agora a gente malcarar Tem tudo quanto é lugar A vida é É como se a corrupção fosse uma coisa no mundo privado No mundo público É Exatamente A iniciativa privada não tivesse É como se o médico que ganha Por 40 horas o trabalho É só 10 Não fosse um grande de um corrupto Exatamente Essa é a vida O sonegador É o sonegador As ONGs mais sérias do mundo Dizem que A soma da corrupção De um país como o Brasil É um quinto de tudo Que é sonegado O que os mais ricos sonegam Que não é tratado como corrupção Então Ou encara E não tem outra alternativa Que não seja O debate permanente Para mim é o seguinte A lição de casa É tarefa de militante É tarefa de dirigente Organizar o debate Sobre a reforma política Organizar o debate Sobre a ampliação Da participação popular No Brasil As formas de consulta Então Aí você fala o seguinte Por que então A regulação De repente ela vem antes Por isso Porque essa mídia Que está na mão Que é tudo concessão pública Que está na mão De 5, 6 famílias no Brasil Não permite Que as pessoas Discutam as coisas É por isso Que você tem que regular É por isso Que você tem que democratizar É por isso Que você tem que garantir O direito de resposta Rápido das pessoas Porque Aí Essa Essa elite recalcada Que tem os Estados Unidos Como referência E a Europa Como grande referência Tem que entender Que na Europa A maioria dos países Já tem O marco regulatório De imprensa O último país Agora foi a Inglaterra Fechou o ano passado O jornal mais tradicional Eles chegaram a ter Ao ápice da crise Da imprensa inglesa De um coluio Entre jornalistas Setor da polícia Do judiciário Grampiando atores Políticos Para ter uma matéria Precisou chegar nisso Para que os meios De comunicação Tivessem algum tipo De regulação O Brasil vai ter que passar Por um processo parecido Claro E outra coisa E diferenciar Tem muito Vamos passar não A gente passa né Eu tenho Ficar para mim Que esses programas De meio dia Que se prolifera Num país Com apresentadores De N tipos Que é o seguinte Prende o menino A câmera está lá Em cima do cara Para fazer o programa Vender mais no meio dia Isso é um É um crime Em cima do outro Obviamente Porque invade A privacidade do cara Mas nós estamos vivendo Uma situação dessa Eu acho Não sei se do grampo Não vamos poder Não posso afirmar do grampo Mas a forma A forma como A televisão brasileira Está explorando Essa história Da militarização E da ação da polícia Nas periferias É um troço absurdo É uma aliaça E é positivo né Você tem um Você tem um Você tem um poder Você tem um poder paralelo Exato Você tem um poder paralelo Conversando sobre isso Entendeu O concurso público Ele não pode Ser mais importante Do que o voto Exatamente Um promotor Um juiz Ele não pode Ele não está acima Do voto Exatamente A comunicação As meias de comunicação Não estão acima do voto A polícia não está acima do voto Da democracia Então você tem um poder paralelo Mesmo Atrapalhando a vida do país Ou não Ou que a Veja fez Foi uma coisa saudável Uma coisa civilizada A Veja fez E os outros Repicaram Cada urubu Foi lá e pegou O seu quinhão Se aproveitou Da Do crime Não tem outra Uma palavra mais Mais singela Para usar Em relação ao que a Veja fez É isso Crime E a Veja é uma indústria de crimes Eles vivem cometendo crime Atentados contra a democracia Atentado contra a civilidade Atentado contra a juventude Atentado contra a cultura Eles vivem atentando Contra o país Então é necessário discutir A democratização Sim Por quê? Porque o mundo civilizado Faz isso E o Brasil Também tem que fazer Acho que é Essa referência europeia É bastante importante Porque eu acho que Esse é o sentimento Como se o Brasil Fosse o quintal Não consegue pensar No Brasil Como um promotor De ações positivas E tal E mesmo na América Latina Onde Também Eu falei Eu falei Europa Porque Porque virou pecado Você defender A Argentina Bolívia Venezuela Então eu dialoguei Para dialogar Com essa elite Por isso que eu criei Essas referências Que são os sonhos deles Então Mas sem falar isso Que qualquer Pode Ciclofaixa, ciclovia Em Amsterdã É moda Aqui em São Paulo Queimam pneus Para tirar ciclofaixa Ciclovia É um padrão De civilidade Que vale para quem Está de férias Não vale para quem Vive entre pobres Ricos Enfim Esse é um dos dilemas Da nossa direita brasileira É muito legal fora Mas aqui não é legal É um sentimento de colônia Que nunca abandonou Minha tese é um pouco essa Essa ideia do servilismo De que nós somos sempre Uma província De que nós estamos Sempre devendo Para o outro lado do mundo Que essa ideia De civilização Não pode se avançar Que ela é muito presente E no Estado Sobretudo Isso que você estava dizendo Que a gente estava Conversando um pouco É só para um parêntese Porque esse avanço Esses avanços Que nós estamos falando Eles reduzem A partir do momento Que a sociedade Avança para essas coisas Reduz privilégios Reduz privilegiados Então Não é à toa Por isso que não Entendeu? Por isso que não está civilizado Porque não tem caráter Na discussão Não tem ética Não tem verdade Não é Eles se posicionam Contra esse tipo de coisa Sabe? Você radicalizar Na democracia Na participação Você regulamentar Democratizar a mídia Você fazer reforma política Significa um avanço Muito grande Cada vez que o Brasil avança Essa elite Vai perdendo Seus privilégios Então por isso Que eles têm que ser Combatidos Essa ideia fascista Tem que ser Combatida Não tem diálogo Com quem é contra Democratizar Avançar Socializar as coisas Essa ideia tem que ser Derrotada Nós não podemos Não podemos nos iludir Você tem que abrir diálogo Com o máximo de segmentos Que você puder É muito importante O exercício do diálogo Você se abrir Para conversar com a sociedade É muito importante Agora Não podemos nos iludir Tem uma camada E um setor Muito pequeno Que tem que ser derrotados Não tem diálogo Com quem é fascista Com quem defende Intervenção militar Essa ideia tem que ser Derrotada Com certeza E as pessoas também Não fazem a menor noção Do que estão falando E é como se a ditadura militar Não tenha sido Um grande berço Da corrupção brasileira Também É uma desinformação Isso vai para todos os campos Quer dizer Nós tivemos A gente veio conversando sobre isso Na noite de ontem Em Belém do Pará Infelizmente Foi assassinado Um oficial da polícia militar Uma quantidade De outros policiais da PN Convocaram uma chacina Pelo Facebook Quer dizer Pelas redes sociais Até agora As últimas informações Que a gente tinha É que mais de 27 adolescentes Haviam sido assassinados Pela Rotam Pela Rotam E essa página Com muito compartilhamento Muito apoio Quer dizer Existe um discurso Beligerante Fascista Que ele é Ele tem sua propaganda No seu centro Sua matriz Nos veículos de comunicação Mas que vai a cada dia Mais ganhando adeptos Quer dizer Direitos humanos Para pessoas humanas Mata mesmo Criminaliza Te viu há pouco tempo O que ele jovem Foi amarrado no poste No Rio de Janeiro Mata Lincha E não sei o que E depois Quem o havia amarrado E linchado Foi preso agora Por tráfico de drogas Possibilidade de assassinato Acusação de corrupção Esse é o efeito colateral Para a gente Encarar o debate Da democratização É isso aí É isso aí Você acha que Você acha que a gente Consegue avançar Acha que nós temos campo Eu acho que sim Mas é povo na rua É gente na rua A melhor forma de avançar é essa Vamos ser bem realista Esse congresso Ele é pior Ele é pior E sabe qual Assim Eu Isso vale para tudo quanto é Casa legislativa Toda legislatura A gente olha assim E fala assim Esse é o pior congresso Essa é a pior câmara Essa é a pior assembleia Sabe qual é a minha tese Sabe qual é a pior? A próxima A próxima Porque nesse sistema Não dá Não dá Então se eu não tiver pressão Participação social Não espere nada Dessa casa conservadora Essa casa que não representa O povo Sabe Quando Esse discurso generalista Que às vezes até a gente pratica Ah o congresso É a cara do povo brasileiro Não é a cara do povo brasileiro O povo brasileiro Não tem essa cara corrupta Essa cara machista Essa cara reacionária O sistema eleitoral brasileiro O financiamento privado De campanha Que compõe As empresas Que ajudam a compor E aí com muita luta A gente consegue ali Mexer em 20 25% Da composição De gente legal Do PT No PSOL Em outros partidos também Muita gente No PCdoB Muita gente legal ali Que Esses são a cara Mas o Brasil O povo brasileiro Não tem essa cara O Brasil não tem essa cara Você falou Essa história das empresas Do financiamento da Câmara O que eu acho genial De não ser tocado As empresas privadas Tem enormes escritórios De lobby Para atuar no congresso Então você tem A área médica Que tem um lobby Que vai atrás A área farmacêutica Você tem uma ação Danada Desse povo Das empreiteiras E isso não é Isso é tido Como uma coisa Normal Natural Então tem uma ação real Da iniciativa privada Para atuar dentro do congresso E a gente Enfim Pensando que a corrupção Passa só por dentro do estado A grande A grande questão é essa É o financiamento privado Ou não Essa é a grande opção O restante Eu sou a favor De voto em lista Lista fechada Pura Pode ser que seja difícil Então você vai ter que transitar Para isso Tem que fazer uma transição Então vamos experimentar Um sistema híbrido Vamos ver o misto Se elege uma parte Pela lista Outra parte Dessa forma comum O voto direto Se não o voto Eu não sou a favor De voto distrital Mas enfim Alguma coisa tem que ter Que seja melhor do que isso Financiamento privado Tem que acabar Tem que acabar Tem que acabar todo tipo O financiamento tem que ser público Um estado que se preze Um estado que se respeita Ele financia a sua democracia Um estado nunca vai ter o respeito Que tem que ter Permitindo que o capital privado Financia a democracia dele Então tem quem paga a conta Como é que é Quem paga a conta Escolhe a música Exatamente Escolhe o jantar também Vamos falar de cultura De coisas mais leves E mais legais Quando eu falo povo na rua Da Dilma Não significa que é muito bom Só grandes manifestações Quando eu falo povo na rua É o povo participando É o povo nos conselhos É o povo sendo ouvido É a juventude sendo ouvida São as tradicionais E muito boas E muito saudáveis instituições A CUT A UNE A UBS O MST Enfim Essas Ascentrais sindicais Tem que ter Esse canal Essa participação Mais intensa No governo E gente na rua também E gente na rua O governo tem que estimular O debate público Seja ele qual for E a participação E essas novas formas Que a juventude Se apresenta Organizativamente Isso Tem que aprender A se apropriar E exatamente por isso Vou transitar para a cultura Porque eu acho que Essa pauta da cultura É o que hoje Interessa mais a juventude A gente teve um período Falando sobre juventude Nós tivemos um grande período Em que a principal Preocupação do jovem brasileiro Era o emprego Depois a segunda maior Depois A segunda maior preocupação Estava em escola de qualidade E acesso à universidade Isso antes dos nossos anos De governo federal A última pesquisa Que a gente fez agora aqui Conseguiu identificar que A grande ânsia da juventude Hoje Não é mais A questão do trabalho Mas a questão dos direitos Mesmo O direito E a cultura Aparece como uma coisa Muito forte Como uma forma de expressão E tal Já tem aqui Nós temos três perguntas Sobre isso O Luiz Felipe Você tem uma base Monte Alto Organizada Te assistindo Você está vendo O quarto Que manda a pergunta aqui O Luiz Felipe Está perguntando aqui Como trabalhamos As ações culturais De forma transversal Com o debate político Para enriquecer O entendimento geral Sobre o que foram As manifestações de junho E contextualizar A ditadura O bolivarianismo E da postura Do governo E do PT Nessas tantas ideias Soltas e conceitos Não construídos Muita coisa Deputado É possível contar Com o deputado Para lutarmos Para que tenhamos No interior paulista Ou pelo partido Por emendas E ainda por convênios Uma escola permanente De formação De gestores culturais E artistas E tem mais aqui Uma outra Acho que De cultura Essas chegaram Mas eu queria João Que você começasse A falar um pouco Da tua experiência No mandato Tem uma outra aqui Deputado É possível contar Ah não É essa mesmo De gestores Eu queria que tu falasse Um pouco Como foi a experiência De construir Uma pauta política A partir dessas Experiencias de cultura Eu conheço o João Há um tempo Que eu não vou dizer Que também Para não denunciar A minha idade Mas Dois aninhos É um pouquinho Mas acho que Desde o início Da militância O grupo E a forma Como tu organizou O grupo Em volta de ti Sempre teve essa marca Eu me lembro Dos festivais Em São José do Rio Preto Festival de teatro Que foi ocupado Pela UMS Na época Que tu foi dirigente E a própria UMS Lá Promotora Das ações Então assim O debate da cultura É uma coisa Que foi formada Politicamente Como um conceito Para a construção Para a construção Dessa política Que você representa hoje Eu queria que você falasse Um pouco disso Para chegar nessas perguntas Aqui Tá Legal Eu acho que É mais fácil Eu responder assim Do que Do que Às vezes Apontar Apontar É Soluções Que elas Têm que ser construídas Eu entrei Na cultura Eu entrei na Política pela cultura A verdade foi essa Quando Eu despertei assim Em sala de aula Pela Foi pela poesia Porque minha dificuldade Em sala de aula Sempre foi Terrível Liberativo Sou filho De professora E Eu acho que eu só Consegui concluir Alguma coisa Sair Fugir logo Da escola Porque minha mãe Insistiu muito E depois Quando eu encontrei Aos 12, 13 anos de idade Uma professora Que Enfim Que ela tinha Uma outra visão Eu estudei no SESI O SESI Para você ter noção O Brasil já estava Redemocratizado Há alguns anos E o SESI E o SESI ainda Era centro cívico Não era grêmio Toda escola já era grêmio Porque isso Não tinha aula de Educação Moral Cívica Tive Tive Essas aulas todas SPB Então o SESI Não tinha grêmio Tinha centro cívico Que era uma herança Da ditadura Não tinha terminado ainda Não era grêmio Estudantil Parece uma bobeira Mas não É um conceito Muito Forte E eu cheguei A presidente Do centro cívico Do SESI Com 13 anos Estimulado Por uma professora Porque Eu tinha uma dificuldade Tremenda Em sala de aula Nada me interessava Nada me interessava E E aí Ela Pela poesia Ela chegou Com uma ideia nova Ela ensinava As coisas Pela música Do Chico Buarque Pelo poema Do Vinicius de Moraes Entre Entre outros O Manuel Bandeira E a gente Criava uma relação Com a minha realidade E foi a primeira vez Que eu protagonizei Alguma coisa Porque A autoestima Daquele que não se enquadra É terrível A evasão escolar É principalmente isso A maior evasão O maior estímulo Da evasão É esse Não é nem Muitas vezes A realidade econômica Da família Ah, o menino Saiu para trabalhar Até porque Você não pode mais Trabalhar agora Com Sem Autorização Dos pais Dependendo da idade Mas está proibido O trabalho Felizmente O Brasil avançou Nisso também Para muita gente É um retrocesso Então a evasão Se dava quando Quando o cara Não se entende Não se encontra Na sala de aula Na escola Quando a potencialidade Que ele tem Para outra coisa Ninguém percebe ali Então se ele não consegue Decorar a fórmula De matemática Se ele não consegue Decorar as datas De história Decorar as capitais Decorar Enfim Tabuado Entende Ele vai deixando de lado Aí ele repete um ano Ele repete dois Repete e acabou Ele vai embora Da escola Porque ele já Então eu só não fui embora Da escola Porque minha família Me segurou ali na escola Porque a vontade que eu tinha Era de sumir de sala de aula E aí essa professora não Aí foi por ela Que eu percebi Que eu tinha Alguma aptidão Eu gostava De fazer interpretação De texto Eu gostava de poesia Eu gostava de música E eu gostava de política Eu não sabia Mas eu gostava Para caramba de política Aí a poesia Me levou para a política Aí eu fui presidente Do centro cívico Sabe para quê? Aí eu só pensava Em atividade cultural Eu queria libertar mais gente Falei Não tem salvação Esse mundo Tem vida Para além Desse sistema Atrasado Porque a escola Do século XIX Hoje que você vive É a escola do século XIX Com aluno do século XXI É um horror É a sala de aula Aí você tem Iniciativas particulares Ou se não Cooperativas Que tem uma outra filosofia Mas quem não tem grana Para estudar nessas escolas Tem que estudar em escola pública Enfrenta Essa escola reacionária Que o diretor bate no peito E tem orgulho de falar Não Aqui na minha escola Não se discute política Quantos diretores Essa gente horrorosa Eu encontrei na vida E depois Quando comecei a militar Na UMES No PT De maneira mais Essa é a minha escola Na minha escola Não tem bagunça Não se discute política Um lugar onde O cara acha Que não se deve discutir política É um lugar onde Se deve discutir política Em muita Então eu estou Divagando muito Para explicar Como é que Foi o lance da cultura Na Por que eu tenho a cultura Como bandeira prioritária Porque A juventude Ela fala-se muito Desse protagonismo E eu tento traduzir isso O protagonismo Ele está aí A cultura O esporte Ele dá sentido Ele promove o encontro Do estudante Do jovem Com ele mesmo E com o mundo A cultura É o único espaço É o único espaço Que eu tinha conhecido Até então Antes de conhecer o PT Acho que o segundo espaço O segundo espaço Muito democrático Que eu conheci Foi o PT Com todas as suas Indio-sicrase É E tudo mais Mas Que espaço que eu percebi Este Este O mais jovem Presidente do PT Acho que da história Do PT até hoje Com 18 anos Com 18 anos Não repetimos isso ainda Na história do PT Na sequência Foi esse menino de Arara O Breno Que quando foi Já era 21 O O O único espaço Que eu percebi Que era verdadeiramente Democrático Eu nem sabia Essa palavra Mas eu sentia Que era livre Que era gostoso Que ninguém Se sobrepunha Ninguém Era no ambiente Da cultura É quando montavam Um coral na escola É quando montavam Uma banda É quando montavam Uma peça de teatro Aí Aí todo mundo Se igualava Era o único momento Que o capeta do fundo Do cara Que só tomava A pancada Da professora Se sobrepunha Ao CDF Que só tirava Dez Mas não conseguia Dar um texto Sem Com uma personalidade Aí aquele diabo Daquele menino Aquela menina Que não conseguia Que só atrapalhava E aí Arrebentava E mostrava Desabrochava No esporte Era o único momento Em que A menina Que ficava acanhada Se destacava No vôlei Falando Pode parecer Uma grande bobeira Mas para explicar Que a escola Ela tem que ser Atrativa Meu Deus do céu Ela tem que Promover A cidadania plena Não pode ter Cidadania plena Num lugar Onde 30% Da sala de aula Se sente Menor Do que o outro Se sente menos Do que o outro Porque ele não vai Bem em matemática É o fim do mundo O Paulo Freire Teorizou isso Muito Muito bem Aí o PSDB Vem e destrói Quando Troca Progressão Continuada Por aprovação Automática O que não tem Nada a ver Uma coisa Com a outra Eles diminuíram A evasão escolar Não Na verdade Na revolução Do conhecimento Da descoberta Não A aprovação Automática Se livra logo Disso aqui Melhora os índices E o cara saia no alfabeto Funcional Da sala de aula Quando sai O Paulo Baus matou Uma geração inteira Da intelectualidade Então Aí depois Eu fui descobrir O que acontecia comigo O Paulo Freire Já tinha teorizado Falou A sala de aula Dialoga com todo mundo Ou o professor É capaz de A escola Não só o professor Mas a escola O sistema Sei lá De extrair potencialidades De colocar o cidadão Que é o cidadãozinho Ali Na situação de protagonismo Em algum momento Naquela escola Essa escola Não está servindo Para nada A escola nunca Vai produzir Solidariedade Entendeu Respeito Vida coletiva Nunca Vai ser essa fábrica De individualistas De correr Para ver quem é o melhor Então Por que a cultura Faz parte? Porque eu saquei isso Que a cultura E depois é óbvio Depois você vai amadurecendo E construindo Ideias E projetos Sobre isso Mas a minha opinião Não tem como discutir Nada Em relação a juventude Violência A droga Sem discutir cultura Mas pesadamente Fortemente E você acha Do ponto de vista Da política pública Esse é o investimento central? Do governo federal Na minha opinião A Dilma tinha que ter Um projeto de cultura Agora revolucionário Tinha que aumentar O orçamento Das passas de cultura Para dialogar Com esses meninos Agora que fazem Tanto ali Com tanta dificuldade Que se reinventa Precisa disso Tem que ter cultura Na veia da molecada Tem que ter cultura Na escola E muita É isso O que vai salvar A unidade escolar? A cultura A cultura A valorização dela O que vai salvar a educação? A cultura Vai salvar a educação Senão não tem Não tem saída Porque não tem recurso Você não tem dinheiro Para recuperar Toda 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 essa ferida Provocada na alma Do professor Do profissional Da educação Você não tem recurso De uma hora Para outra Então Esta pauta Ela tem que vir junto Com uma outra pauta Recuperar a dignidade O valor do professor Do educador Tem que vir junto Com a transformação Da unidade escolar Essa unidade escolar É velha É do século XIX Esse modelo É do século XIX O aluno É do século XXI O que liga? O que dá a liga? A cultura Não tem forma Mais rápida De você Se transformar Se revolucionar Que não seja O debate via cultura Aí a cultura Num sentido mais amplo mesmo Desde a poesia Da literatura Do teatro Da música Do exercício Da arte Mas também Da convivência Da comunidade A escola A escola tem que ser O palco O grande palco Da comunidade Ali onde tem que discutir Descriminalização ou não Das drogas Redução da maioridade penal Ou não Reforma política Ou não Como nós vamos Transformar o mundo Se tem diretor ainda No estado de São Paulo Que bate no peito E tem orgulho De falar Que é proibido Discutir política ali É o fim É dicotômico Eles estão em outro mundo Eles estão muito atrasados Muito atrasados Então a revolução Na educação Passa pela cultura O Hélio disse Que a pauta Da reforma política Ela é importante A pauta Da democratização Dos meios De comunicação Mas isso não dialoga Com o jovem Que não tem o mínimo Tesão Para ir para a escola Otávio Esse negócio de droga Acho que eu falei muito Eu me empolgo tanto Engraçado Os temas que eu mais gosto Eu me atrapalho mais Para falar A gente fala Do lance de droga Primeiro Pelo menos aqui Entre nós Nessa mesa E acho que na maioria Do povo Você está falando Para 783 pessoas Nesse momento É E a maioria do povo A hora que descobri A real Vai se posicionar Dessa maneira Esse fracasso Desse combate Às drogas Inventado Pelo Estados Unidos Eles exportaram Para o mundo inteiro Essa desgraça E assumindo a derrota Washington de si Ontem aprovou A descriminalização Da maconha Não só Para fins medicinais Para fins recreativos Para uso O Uruguai acabou De rejeitar A redução Da malidade penal E manteve A descriminalização Pois é Você tem referências É importante Quase a zero A quantidade de mortes Pelo tráfico de drogas Pelo tráfico Então Tem que discutir isso Agora é óbvio Você tem que tratar Como saúde pública Na minha opinião Tem questões Que é a opção de vida Não adianta Você oferecer Um lindo albergue Com atividades recreativas E emprego Um monte de gente Vai aderir Que nem esse programa Do Haddad Que foi muito legal Aqui em São Paulo Que arrumou a casa Para o cara O emprego É redução de danos Isso sim É você reconciliar Você tolerar Conviver com as coisas Na boa e tal Só que tem gente Que você sabe que não Que não quer isso Que não quer Falar Mas você está acabando Com a sua vida O problema é meu Agora é óbvio A esmagadora maioria De pessoas Que se pede Em qualquer dependência Química Tal Eu acho que ela quer Ela quer Ela quer Ela quer Ela quer se recuperar Não significa Ela vai deixar de usar Ela pode usar Ela fazer o uso Reduzido Social Ela pode reduzir danos Ela pode conviver Você tem que acabar Com o estigma De que o cara Que é viciado Em algum Em alguma droga Chamada droga Aí ele tem que ter Ele tem que ser Perseguido pela polícia Ele tem que ser Processado Ele tem que ser isolado Nessas casas de recuperações Que vamos lá Quais são os índices Das casas de recuperações 3, 4% De recuperação Você tem 3, 4% De recuperação Você está errado Está falido Então Você tem que discutir Dessa maneira Os abertos do Haddad Que estava longe De ser uma KG de recuperação E a Secretaria de Saúde Calcula em 30% A recuperação De uma droga Muito mais pesada Que é o crack Que é o crack Está aí Está aí Então você tem exemplos No mundo inteiro Você tem exemplos No Brasil De coisa legal Agora tem uma coisa Que vem antes Fala assim Ah você quer Você quer estimular a juventude A usar droga De jeito nenhum Agora Agora o mundo O mundo é o mundo E o mundo O mundo é o mundo E suas coisas E ninguém proíbe Ninguém de conhecer O mundo E suas coisas Agora Onde eu acho Que é o problema Eu vou voltar Na questão da cultura Se você continuar Deixando o jovem É perdido Você achar Que o cara Está encontrado Porque ele está estudando Porque ele tem um emprego Assim Ou assado Você está muito enganado O jovem Que não tem o acesso A outra experiência Ele tem uma energia Por natureza Ele vai gastar Essa energia Em algum lugar Ou ele gasta Na solidariedade No trabalho comunitário Na atividade esportiva Na atividade cultural Na atividade artística Ou ele Ou o Estado dá rumo Ou o crime organizado dá Eu estou falando Para esse mais vulnerável Esse mais vulnerável Essa questão sobre drogas A gente não vai conseguir Debater muito profundamente Porque nós já estamos A dez minutos a mais Do que podia Aqui do ar Daqui a pouco A gente já termina Calma aí Mas eu acho Que eu queria entrar Em um tema Que é o seguinte O Estado O Estado Não estou dizendo Que o governo não Mas o Congresso Por exemplo Incentiva O Estado Incentiva o consumo De droga Nunca se receitou Tanta ritalina Para a molecada Como se receita agora Que é coisa mais estúpida Do que receitar uma ritalina Para o menino Que é na sala de aula Tome ritalina O Congresso liberou A comercialização De sibutramina Que é uma droga Dirigida para jovens Mulheres Manterem-se magras E tal Não sei o que A ideia do esterótipo Então assim Nós estamos falando Na verdade De outras coisas De droga Ou é o universo Completo do negócio Tira o estigma Do que é legal Do que é ilegal Eu gosto Quando discute O protagonismo E eu tento traduzir A minha maneira O que seria Esse protagonismo Esse protagonismo É um encontro Do jovem Com o mundo De um jeito Mais saudável possível E onde ele faz Esse encontro Na atividade coletiva Na atividade social Seja ela esportiva Seja ela política Seja ela cultural Seja ela artística E não tem O que o Estado Oferece para o jovem Para o jovem pobre Para o jovem Que está nos bairros Mais distantes Que se ferra Que está fora Dos aparelhos públicos Que estão no centro Da cidade O que a gente oferece Nada Oferece a polícia Oferece a polícia militar Super sensível E preparada Para lidar Com a comunidade É isso Tavinho Vamos fechar Quer fazer Pergunta Uma consideração Sem considerações Excelente debate Parabéns João Valeu Vamos que falam Diga aí o seu Tchau do bom Suas considerações finais Quer dizer que você ia perguntar Para mim João O que é a vida A vida É dura Bela E curta Então por isso Vamos aproveitar Exatamente Trinta segundos Para as suas considerações finais Candidato Contando Não é nós Vamos que vamos Parabéns Então quero agradecer Os mais de 680 acessos E as várias participações Teve um monte de questão aqui Que a gente não conseguiu tratar Porque o tempo não deu Eu vou entregar para o João Aqui para ele Se der Responde no Twitter dele Nas redes dele aí E Convidar vocês para as próximas Fiquem atentos aí No site da Fundação Pessoal Abramo www.fpabrama.org.br E a gente deve ter Uma sequência de entrevistas Assim Nessa levada Tá bom? Obrigada pessoal Boa tarde